Então aqui tem o guia de Morro de São Paulo A gente tem os links, o translado, esse que ficou mais barato Que é o mais barato que a gente comprou Tem as sugestões de hotéis e pousadas com os melhores valores Os links da atração, que é aquela volta à ilha O banho de argila, o batismo de mergulho E aí nós temos o Instagram dos principais bares e restaurantes lá de Morro de São Paulo E nas ferramentas que a gente usa para economizar A gente tem também pacote para Morro de São Paulo Pode ser que fique mais em conta Esse pacote aqui para usar em 2022, 2023 1029, 7 diárias com café da manhã e passagem aérea Vamos lhe mostrar quanto custa ir para Morro de São Paulo na Bahia E ver todos os preços Então vem com a gente! Oi, eu sou a Milena! Fala galera, eu sou o Marcelo e vamos ver todos os preços Para saber quanto custa ir para Morro de São Paulo Esse paraíso aqui na Bahia E vamos deixar aí na descrição os principais links Que a gente conseguiu, gente Os melhores valores de translado Vocês vão ver no vídeo, fica aí que vocês vão ver De hospedagem Então vamos deixar os principais links na descrição E você também tem a opção de baixar esse guia completo em PDF Que já fica no seu celular com todos os links Para ajudar você a economizar Porque aqui é assim Toda semana dicas valiosas para ajudar você a viajar mais Gastando menos Então por esse motivo já se inscreve e ativa o sininho Para você não perder nada E dessa maneira você ajuda demais aqui no nosso canal Combinado? Vamos começar pelas passagens aéreas Saindo de São Paulo para Salvador R$ 700 R$ 700 a média E de volta E aí a gente tem algumas dicas A primeira é no comparador de passagens aéreas Então aqui ó No comparador de passagens aéreas Você tem várias promoções Alerta de preço E aqui embaixo Você pode escolher para onde você quer ir Escolher o seu destino No caso aqui Salvador E aí por exemplo ó Você escolhe aqui Você pode escolher da cidade que você está saindo Para ver os melhores valores Esse aqui de Recife Se fosse Recife estava R$ 463 Então a gente colocando aqui São Paulo Você vê que tem até mais barato Tem R$ 642 Então aparece muitas promoções aqui É bom deixar o alerta de valores ligado Porque quando aparecer uma promoção Você já se informa E a outra dica é não pagar passagem E isso tem que ser com milhas Vamos deixar aí também na descrição Um ebook gratuito Para você aprender a ganhar milhas De maneira mais rápida Que aí você já economiza a passagem aérea E não paga Deixar aí para vocês na descrição Agora vamos ver a hospedagem Que varia muito Da autoestação para a bato estação Varia bastante gente Morro de São Paulo É um dos destinos mais procurados Por visitantes do mundo Morro de São Paulo Você encontra gente do mundo inteiro Então esse valor Ele varia bastante Porque Morro de São Paulo é uma ilha Então assim No verão Fica bem mais concorrido Então vamos dar uma olhadinha aqui Para vocês terem uma noção de valor Então aqui na autoestação Eu coloquei de 4 de janeiro A 5 de janeiro Porque janeiro é um mês Bem concorrido E aí você vê que você tem aqui 240 333 São algumas opções que você tem aqui Esses valores para casal 370 320 Esse daqui Então na autoestação Vai ficar em média 350 a diária Para casal Então daria 175 por pessoa A diária Essas pousadas A gente consegue os melhores valores Nesse comparador Então assim Todas essas que a gente mostrou A gente vai deixar Lá no guia Se você quiser baixar no ebook Se interessar por alguma Todos os links Vai ter lá Nesse guia E vamos ver agora Na baixa estação Para você ver que a diferença É grande Então aqui na baixa temporada Você vê que a diferença Já é bem grande Você consegue aqui valores Até de 44 Esses valores Para casal Aqui na podada Via das Pedras O hotel Morro de Saudade Que é aquele mesmo Que tinha lá na alta Está com preço bom também 108 Então na baixa temporada Você vai conseguir aí De 150 A média De diária Para casal Então ficaria 75 reais Com pessoa Muda muito Muito amor Nossa E morro de São Paulo Se for na alta Você vai pagar um pouquinho mais Porque é mais concorrido Essas pousadas Que a gente mostrou no vídeo A gente vai deixar Todos os links Vamos deixar alguns Aqui na descrição do vídeo Mas se você quiser Tudo completo Aí você baixa o guia No seu celular Que facilita para você É de graça Não custa nada Vou deixar aí na descrição E se você quiser saber Onde ficar em Morro A gente tem um vídeo Só sobre isso Vamos deixar também Para vocês Um vídeo Só sobre as pousadas E os hotéis De Morro de São Paulo E agora vamos ver O transporte Para chegar em Morro de São Paulo Morro de São Paulo Tem algumas maneiras De você chegar Você pode até ir de helicóptero Ou de avião Que aí é bem mais caro Você já pega No aeroporto Salvador Mas para as pessoas normais A maneira mais fácil É o semi-terrestre É uma parte de carro Uma parte de micro-ônibus Com o translado E a outra parte de barco Porque é uma ilha Não tem como Lá você não tem Como andar Não tem carro lá Lá só é a pé mesmo Então assim Se você estiver de carro Se você está em Salvador Está rodando pela Bahia Quando você for para Morro de São Paulo O ideal é que você não esteja Com esse carro alugado Se você estiver em Salvador Você vai ter que atravessar o ferry boat É caro Aí chegando lá em Valença Você vai ter que pagar estacionamento Então se você estiver com o carro alugado Deixe esses dias Entregue Fique sem o carro esses dias Porque fica mais barato Se você está pesquisando o translado Você vai ver que a gente conseguiu O melhor valor Para você conseguir sair de Salvador Do seu hotel Te pega no seu hotel Faz o semi-terrestre Vai uma parte de micro-ônibus Pela ilha de Itaparica E depois de Valença Um barco até lá Então ele vai sair por R$125 Por pessoa O trecho R$250 E de volta A gente achou Empresas Que cobravam R$250 Só para ir Você gastaria o dobro Esse link Eu vou deixar aí na descrição E também no guia Se você baixar o guia Vai ter no guia lá também Lembrando que chegando em Morro Você tem que pagar uma taxa De R$20 Que é uma taxa de turismo Que eles cobram Para preservar Então R$20 por pessoa Se você tiver de mala Lembre Chegando em Morro Você vai ter que subir É Sobe uma ladeirinha Já tem que subir uma ladeirinha Então se você tiver de mala Quiser que algum carregador daquele Eles normalmente Eles cobram R$15 Por mala Mas normalmente a gente vai com a mochila Até praia Não precisa de muita coisa Então a gente já com a mochila Já resolve E esse transfer Ele também tem a opção De te pegar do aeroporto Caso você esteja vindo Apenas para ir Morro Não vai ficar em Salvador Já quiser do aeroporto Acho que paga R$10 a mais Paga uma taxazinha Ótimo Seria menos do que um Uber Então ele pode me pegar Ou no seu hotel Ou no aeroporto também Vou deixar aí embaixo para vocês Agora vem a parte boa As atrações em Morro de São Paulo Tem uma atração lá Que é uma volta à ilha De Morro Indo para Boipeba Ai, tão bonito, né amor? É maravilhoso Maravilhoso mesmo Você tem a noção Você para em Boipeba É muito legal Lá a gente encontrou Uma figura Uma figuraça Olá, boa tarde Sejam bem-vindos à ilha de Boipeba Me chamo Dani E sou baiano de Acarajé Sejam bem-vindos Ali está no tabuleiro Onde eu faço seis Acarajé Acompanhado com Bobó, Vatapá, Vinagrete, Camarão E a pimenta e ribaçaí Isso é um petisco Antes do seu almoço Beijo da Dani Com o sabor de Acarajé Meu Facebook é DaniValente 2012 Arroba gmail.com Então você vê aí Toda a simpatia E hospitalidade da Bahia Então esse parceiro Se você deixar para pagar lá Tudo subiu Antigamente era bem mais em conta Hoje em dia Ele está custando 250 reais lá Sim Só que a gente conseguiu Por 180 reais Se você já pagar Já deixa pago Já fica logo livre Não precisa se preocupar Com o dinheiro lá Vou deixar o link Na descrição Que você vai economizar Só essa dica aí Já vale aquele like massa A outra atração É o ir até Gamboa E tomar um banho de argila Muito legal É um parceiro que muita gente faz Esse a gente conseguiu Por 60 reais Também vou deixar aí Se você quiser ir a pé Você pode ir a pé Agora só vá Se você olhar A tábua de maré Para você não chegar lá A maré subir Você não consegue voltar Então caso você tenha Disposição para ir a pé Dê uma olhadinha Na tábua de maré Mas se quiser ir de barco Aí fica por 60 reais E de volta E no Guia também Tem outras opções Caso você queira Fazer um batismo de mergulho Morro de São Paulo Um dos lugares Mais lindos do mundo Para você mergulhar E você tem também Passeio a cavalo Então essas outras opções A gente também Deixou lá no Guia Para vocês Então a gente colocou Fazendo pelo menos Essas duas A volta à ilha E até Gamboa Fazer o banho de argila Então vai ficar 240 reais de atrações Sabendo que você tem Outras opções E a alimentação Em Morro de São Paulo Tem de todo preço Tem de todo valor É bem eclético Nas praias Vai ser mais caro Principalmente na terceira praia Se você quiser economizar Na primeira e na segunda praia Principalmente nas ruas Sem andar um pouquinho Verdade Você tem normalmente PF de 20 reais Na terceira praia Nos lugares mais concorridos Você vai a partir de 50 reais Por pessoa Para almoçar Ou para jantar Dá para ficar à noite também Funciona à noite Cerveja lá Não é o lugar mais barato Você vai variar Entre 15 a 20 reais Uma cerveja Normal Que não seja Daquelas mais caras Então com 50 reais De uma maneira econômica Você consegue passar em Morro Mas sabendo se você gosta De tomar uma cerveja Como quiser comer uma lagosta Lá em Morro de São Paulo Aí você separa Um valor a mais Lembrando que os principais links A gente vai deixar na descrição Se você quiser baixar seu guia Já fica no celular Facilita Porque você vai economizar Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like massa Se inscreva Que a casa é sua Um beijo gente Até o próximo vídeo Tchau Tchau